Diretamente é... Restorz Love Fuck É o Cotinho Então pega a visão É o WG Splash Funk, tá bom? E ainda não caiu a ficha Eu fiz demais, foi por ilusão Me deixo em paz, vou viver minha vida Eu tô solteiro e voltei pro bailão Voltou pro bailo, né? Não deu valor pra de fé Pegou minha vez de brincar com a sua cara Tô na revoada, deslizando, se prepara Bota uma batinha, te vê na madrugada Dizendo a bunda e não para, trava Na minha frente provocando tralha, passa Sem conversinha vou mandar prava, para Sabe que a pele te esculacha, passa Dizendo a bunda e não para, trava Na minha frente provocando tralha, passa Sem conversinha vou mandar prava, para Sabe que a pele te esculacha, passa E ainda não caiu a ficha Eu fiz demais, foi por ilusão Me deixo em paz, vou viver minha vida Eu tô solteiro e voltei pro bailão Voltou pro bailo, né? Não deu valor pra de fé Pegou minha vez de brincar com a sua cara Tô na revoada, deslizando, se prepara Bota uma batinha, te vê na madrugada Dizendo a bunda e não para, trava Na minha frente provocando tralha, passa Sem conversinha vou mandar prava, para Sabe que a pele te esculacha, passa Dizendo a bunda e não para, trava Na minha frente provocando tralha, passa Sem conversinha vou mandar prava, para Sabe que a pele te esculacha, passa Dizendo a bunda e não para, trava Diretamente é, restante, lava e faça Onde eu perco, o cote Então pega, dizem Ouviu, bitch Tô gay, riz Tô gay, riz Tô gay, riz